E agora vamos acionar o Divino Rufino aqui, ao vivo no Balanço Geral. Hoje tem aqui o meu prato é top, né? O Divino vai trazer informação aqui pra gente de quem foi o telespectador, a telespectadora escolhido para apresentar a maionese, né? O ingrediente é maionese, né? Então o ingrediente dessa semana é maionese. Agora, não é uma verdade, é uma maionese, é uma salada, né? É uma salada, ela tá na categoria de saladas, né? Divino, o que essa maionese tem de bom, hein? Ô Luares, antes de mais nada, mais cedo eu te mostrei aquela árvore lá no Parque Amazônia e te perguntei se você sabia que espécie que era aquela. Pois agora eu tô vendo uma árvore que eu nunca tinha visto na vida, eu tenho certeza que você também não. Um pé de tacho, ô Luares, olha isso. Samuel Dias tá mostrando, ó. Que isso? Um pé de tacho, já conhecia, ô Luares? Eu nunca tinha visto. Mas só com inveja. Ó, tamo aqui no restaurante da Dona Lourdes pra mostrar a maionese que ela faz, que é famosa, ó. Maionese da Dona Lúcia, uma delícia, tem muita saída. Acabaram de fazer a reposição, porque já tinha acabado. Essa aqui é a tradicionalzona. E ela faz uma também, que é batata, frango desfiado e ovo cozido. Se você aí em casa, que tá me assistindo, faz uma maionese diferente, com outros ingredientes, quer participar do nosso desafio? Desafio do Meu Prato é Top dessa semana é maionese. Vamos escolher a melhor maionese de Goiânia e região metropolitana. Pra você participar é muito fácil. Você manda uma mensagem pro WhatsApp 982-22-0016, 982-22-0016. Começa a mensagem com a frase, meu prato é top. É importante começar com essa frase pra produção identificar a sua mensagem. A gente recebe muitas mensagens ao longo do dia. Você escrevendo meu prato é top, a gente acha de cara. Aí depois você coloca seu nome, o bairro onde você mora, e fala qual que é a maionese que você vai fazer. Quais são os ingredientes que você coloca, ou às vezes você tem um modo de preparo diferente. Escreve tudo lá, conta um pouquinho da sua história, fala um pouquinho sobre você. Se quiser mandar foto da maionese, manda, manda vídeo, fica à vontade. Convence a nossa produção de que o Divinão tem que ir lá na sua casa provar a sua maionese. E aí a gente vai escolher a melhor maionese. Quarta-feira, amanhã, eu almoço na casa de um telespectador ou telespectadora. Na quinta-feira, outro telespectador. E aí sim tem o duelo. E aí sim eu decido qual é a melhor maionese. E o resultado a gente divulga na quinta-feira, às 10h45, no intervalo do Top Chef Brasil 4. Bom, então fica aí o convite, né? Quer receber o Divinal na sua casa? Você prepara uma maionese diferente, gostosa, incrementada, né? Você pode mandar. Então, igual o Divino falou, coloca meu prato é top, né? Meu prato é top, né? No início da mensagem, porque assim a produção encontra lá. Agora, eu gosto da maionese vindo com pouca creme de maionese. Eu gosto de... Não gosto muito, né? Porque eu tenho lambuzado demais, não. Eu gosto dela bem pouquinho, né? Bem pouco creme. Gosto quando faz de pedação de legumes. Gosto quando faz bem pequenininho também. Fica bom. De qualquer jeito, né? Muito ovo cozido, picado ali no meio. É bom demais. Então, assim, você faz uma maionese diferente, faz uma maionese que é sucesso aí na sua família. Então, chama o Divinão que vai aí experimentar a sua maionese. Obrigado, viu Divina?